Sem Otamendi, Ronaldinho, Guilherme, Marcos Rocha e outros medalhões. A garotada do Atlético tem acertado o pé, venceu três jogos seguidos. E o clube pulou para sétimo na tabela. E aí, é tempo de renovar? É tempo de renovar, com bastante cautela, com bastante cuidado. E ousadia, né? E ousadia, sem dúvida alguma. Tenho visto, por exemplo, o Marion, o Carlos tem entrado também muito bem. Até mesmo o lateral do Atlético, o Alex, ele tem feito algumas boas atuações. Mas ele tem uma apagada em algum momento do jogo, mas isso é normal, tem que dar força para o menino. Sobre até o Otamendi, pelo menos o Hever está voltando. O Hever está voltando, o Leonardo Silva já volta para essa partida contra o Criciúma. É uma zaga de respeito, é uma boa zaga. Eu acho que o Eddie Carlos é um bom zagueiro, com sinceridade, eu não vejo tanto drama com relação ao setor defensivo do Atlético. Você acha que está tranquilo? Eu, para mim, está tranquilo. Eu acho o Eddie Carlos uma boa reserva. E se o Hever não machucar o Leonardo Silva, formarem aquela dupla, para mim é uma ótima zaga. Uma das melhores zagas do Brasil. Concordo, concordo. Assim, só na parte de que o Eddie Carlos é um bom reserva, eu acho que para a Hever e para o Leonardo Silva ele deixa muito a desejar. Uma disparidade. É, muito grande. Mas ele é, ele sabe entrar e fazer o serviço dele. Mas concordo que eu também não vejo problema com a zaga do Atlético, não. Ah, e cadáver sobrou para você. Você está enxergando? Agora eu limpei aqui, melhorou um pouquinho. Olha, eu sinto saudade de quando tinha Marcos, bunda de aleluia, aquela zaga bacana, né? Não é a mesma coisa, é diferente, é um jogador mais leve, mais rápido. Mas não é aquela coisa do galo que a gente está acostumado, o Werley deixou saudade aqui. E vou falar uma coisa aqui em primeira mão, vou falar em jogador da base aí, talento. Eu acho que 2014 é o ano do Tchô. Eu acho que é o ano do Tchô, é ele e o Renan Oliveira, esse é o ano dos dois. Aí você fica com saudade então do Leleu também. Ah, esse aí eu vou te falar, viu? Um, dois, três, quatro, cinco mil, queremos que o Leleu volte para o Atlético, eu vou te falar. Ô Cadabras, você viu o Renan Oliveira quarta-feira? Olha, eu vi, eu vi, mas eu não quis acreditar que a camisa do Atlético faz muita falta, ele não estava tão bem. Estava um jogador meio apagado, nesse ano além, acredite que ele mudou de cidade.